Insinuou que o Nicolete perguntou pra você, seu empresário dele que perguntou? Ué, pau que dá em 5, dá em Francisco. Agora, que você é um monstro, você não tem a dúvida disso. Ai, deveria ter. E outra coisa, e outra coisa, o que fala aqui, é aqui que é, irmão. Eu não vou ficar fazendo meiais aqui, não. É o seguinte, então você pega aí o Henrique, não fez um gol, no Paulista. Aí o cara que comprou ele lá no Real Madrid fala assim, E uma bala, uma bala. Será que é tudo isso? É. Pode ter certeza. Vocês que compraram o menino, ele é um monstro de jogador. Só que ele tá ainda... É difícil. Não é fácil. Então quem errou? Foi o treinador. Quem errou foi você, Abel Ferreira. Sabe por que foi você? Vocês já tinham que ter tirado ele antes.